Aplausos 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 Tehönt Aplausos 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 Aplaus Haot Aplaus Aplaus Mink A CIDADE NO BRASIL Alguém! 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 A TÉPAK KÖZÖNÉK KÖZÖNÉK KÖZÖNÖK! 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 A TÉPAK KÖZÖNÖK! Tehát volna elsiltani, de még csak kis állította. KÖZÖNÖK! 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 Prontinho, desculpa, desculpa! Estou aqui! Estou aqui! Apenas! Apenas! Vamos fazer isso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí 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 É a hora de lutar. Me descanse. Gja, vá, 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 vá! Certo, vá, vá!! Vamos lá! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A RICCI! A RICCI! A RICCI! O que você está fazendo? A RICCI! A RICCI! A RICCI! A RICCI! A RICCI! A RICCI! Oh! E aí, desligue! Lágrube! Então vai! Isso vai! Vamos lá! Vamos lá! Muito bom! Eu vou para trabalhar com você! Boa! Querida, querida. Fui é do Instituto. angan. É o! É o! Geralды Pesci Kairui, nao A CIDADE NO BRASIL Próximo, rapido, 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 rapido. Próximo, rapido, 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 rapido. Próximo, rapido, rapido. Próximo, rapido, 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 rapido. Obrigado!